Olá pessoal, sou Eduardo. No vídeo de hoje irei falar sobre o poeta português Mário de Sá Carneiro, que foi um poeta do modernismo, ele foi amigo do Fernando Pessoa, inclusive trocaram muitas correspondências. E eu retomei as leituras da poesia do Mário de Sá Carneiro porque em setembro tem a campanha do Setembro Amarelo, que tem por objetivo alertar as pessoas sobre o suicídio. Então é uma campanha muito importante para que aquelas pessoas que passam por problemas como depressão, angústia, para que elas se sintam assistidas por seus familiares, pela sociedade como um todo. Porque o Mário de Sá Carneiro, ele se suicidou aos 26 anos de idade, interrompendo uma carreira muito promissora na literatura. Então, como eu já falei, ele foi um poeta do modernismo e ele bebeu muito na fonte dos simbolistas. Então, ele construiu uma poesia com rimas ricas, com sinestesias, que são aquela figura de linguagem, onde as sensações, elas reverberam não só por aquele sentido correspondente, mas por outros sentidos. Por exemplo, tem um verso da Cecília Meirelles, que é mais ou menos assim. Agora, o cheiro áspero das flores, ou seja, o cheiro, ele reverbera não só no olfato, mas como também no tato, já que ela citou o termo áspero. Enfim, o Mário de Sá Carneiro, ele também, ele se vale desses recursos da sinestesia para construir a sua poesia. Ou seja, é uma poesia muito bem articulada, muito bem construída. Não à toa que ele é um dos principais poetas portugueses do modernismo. E a poesia dele reflete todo o estado de vida, de angústia, de pessimismo, de dúvidas e até mesmo de loucura. Porque ele foi uma pessoa que teve uma vida muito conturbada. Ele perdeu a mãe aos dois anos de idade. O seu pai vivia a maior parte do tempo em viagens, a trabalho. Então, ele foi criado por uma avó e por uma ama. E ele cresceu aquele indivíduo cheio de conflitos consigo mesmo. Inclusive, eu posso até citar conflitos sobre a própria sexualidade. Já que ele, na sua obra, ele alude muito à questão da homossexualidade. Então, eu me recordo até que uma vez, quando eu fiz o terceiro ano do ensino médio, a professora, ela ficou com certo receio de falar o termo homossexual. Eu lembro como se fosse hoje. Ela falou, ah, o poeta português, Mário de Sá Carneiro. Algumas pessoas falam que ele era... Eu lembro que ela demorou a falar o termo. Ou seja, comecinho dos anos 2000, ainda tinha um certo tabu sobre esse assunto de sexualidade. Enfim, a poesia dele é uma poesia muito bonita, devido ao seu empenho em construir uma poesia simbolista. Apesar da mensagem ser totalmente carregada de pessimismo, de negação, de dúvida. Como, por exemplo, na poesia Quase. Eu vou até ler essa poesia, que é uma das mais conhecidas, do Mário de Sá Carneiro. Eu não sei recitar, mas eu vou tentar ler com bastante afinco. Porque a final é uma poesia do Mário de Sá Carneiro. Quase. Um pouco mais de sol, eu era brasa. Um pouco mais de azul, eu era além. Para atingir, faltou-me um golpe de asa, se ao menos eu permanecesse aquém. Assombra o paz, em vão, tudo esvaído, no baixo mar enganador de espuma. E o grande sonho despertado em bruma. O grande sonho, ó dor, quase vivido. Quase o amor, quase o triunfo e a chama. Quase o princípio e o fim, quase a expansão. Mas na minha alma, tudo se derrama. Entanto, nada foi só ilusão. De tudo houve um começo, e tudo errou. Ai, a dor de ser, quase, dor sem fim. Eu falhei-me, falhei em mim. Asa que se lançou, mas não voou. Momentos de alma que desbaratei. Templos onde nunca pus um altar. Rios que perdi, sem os levar ao mar. Ânsias que foram, mas que não fixei. Se me vagueio, encontro só indícios. Ogivas para o sol, vejo as serradas. Irmãos de herói, sem fé, acobardadas. Puseram grades sobre os precipícios. No ímpeto difuso de quebranto, Tudo encetei, nada possuí. Hoje, de mim, só resto desencanto. Das coisas que beijei, mas não vivi. Um pouco mais de azul, de sol, e fora brasa. Um pouco mais de azul, e fora além. Para atingir, faltou-me um golpe de asa. Se ao menos eu permanecesse aquém. Então, essa poesia é impossível. É a pessoa se esquecer. É devido a essa mensagem. Então, é, digamos, dá um certo desalento. Essa sensação de impotência que o eu lírico discorre na poesia. Ou seja, ele parece que faltou um pouquinho para ele. Ele sabe do que ele tem vontade. Qual é o sonho dele. Mas, por um triz, ele não consegue. Ele não consegue concluir o seu objetivo. Então, claro, como eu falei. A forma poética, a construção das quadras. Ou seja, essa vibe, essa verbe clássica da poesia, ela é encantadora. Ao mesmo tempo que a mensagem é muito triste, melancólica. Mas, enfim. A obra do Mar de Sacarneira, ela é melancólica mesmo. Mas vale muito a pena conhecer. Existem outras poesias tão memoráveis quanto essa quase. Então, essa é a minha dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.